Muito boa noite, com essa singeleza de canção, que hoje nós começamos o programa Direção Espiritual. Essa música que está aqui no meu novo CD, Clareou, que se chama O Poder Mágico. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi essa música, eu fui arrebatado pela simplicidade dela, pela beleza. E eu gostei muito de perceber nesses versos simples. É interessante que no primeiro momento eu nem soube dizer exatamente o porquê que eu gostei tanto. Quem me enviou essa música foi a Cris, uma amiga minha lá de Belo Horizonte, que também garimpa boas coisas. Conheci essa música através dela, era um domingo de manhã, deve ter mais ou menos uns 3, 4 anos que ela me enviou essa canção. E eu não soube exatamente o que que nessa música me fez tão bem. Eu sei que era uma gravação muito simplesinha da internet, que eu ouvia aquilo repetidas vezes. Aí depois, quando eu quis gravar essa música, inclusive tive várias oposições dos meus produtores lá. Ninguém, não, essa música, não. Até que o maestro que eu tinha escolhido, um dos maestros, que foi o Cristóvão Bassos e o Eduardo Souto Neto, quando ele ouviu, essa música é linda, ele disse, é do Teló Borges, eu já sabia. E ele me disse, essa música tem uma história muito linda, padre. Ele fez para a avó que era cega. E aí, quando eu comecei a ouvir a música de novo, foi um entendimento totalmente diferente daquele primeiro que eu tinha tido. Porque, na verdade, quando eu escutava o poder mágico do teu olhar, eu ficava pensando, qualquer pessoa que na minha vida possa exercer esse poder, de tornar bela toda coisa feia, de ser clarão no alto da serra. Sim, nós fazemos a experiência de ter, de passar pela vida, ou de ter na nossa vida, algumas pessoas que tenham esse poder mágico mesmo, de nos iluminar com o amor que ama, de nos ensinar essa bondade que tudo perdoa. Mas, quando eu soube que era para uma senhora cega, aí eu entendi que nós estávamos falando de um olhar ainda mais profundo, né? Porque você não está falando apenas da beleza de um olhar, ou da delicadeza de um ser humano que lhe faz enxergar diferente. Não. Nós estamos falando de um ser humano que precisou enfrentar a própria escuridão, a escuridão física, porque a cegueira é esse isolamento que nos coloca dentro de um contexto de escuridão. e que superando esse contexto tão difícil de ser, né, vencido, de ser experimentado, acabou se tornando uma pessoa iluminada para a sua família. Depois que eu fui prestar atenção no videozinho, inclusive se você quiser entrar no YouTube, você vai ver, digita lá o poder mágico, e você vai ver o clipezinho muito simples que alguém fez, desta família e daquela senhorinha no meio, que deve ser a mãe. Agora, neste momento, eu não me recordo se o Eduardo me disse se era mãe ou se era avó do Telor Borges, que é o autor da música. Eu acho que é a avó. Ali você vai entender que aquela cena bucólica, simples, muito simples mesmo, de uma senhorinha no meio e aquela família toda ao redor, aí a gente entende, porque o poder mágico que agrega, que traz perto, que faz com que as pessoas estejam sempre... Porque isso é interessante, minha gente, quando uma pessoa tem esse Deus vivo, natural em si, ela agrega naturalmente para perto dela muitas outras pessoas que querem viver a mesma experiência. Aí você entende o porquê que o evangelho é contagioso. Que uma pessoa verdadeiramente convertida ao evangelho, ela se torna um atrativo, não no sentido superficial de ser uma atração, não, mas de provocar a atração. De ser um ponto de convergência. Sim, nós experimentamos muito isso dentro da nossa casa. Quando você identifica que existem algumas pessoas, geralmente é o pai, a mãe, ou uma tia, uma avó, alguém que tem essa força, esse carisma de agregar. Como Deus se utiliza dessas pessoas para harmonizar situações difíceis, criar paz num contexto de dificuldades, de ser aquela pessoa ponderada que nos ajuda a entender o meio termo. Essas pessoas são fundamentais na vida humana. E o pior, o pior não, o bom é que essas pessoas, elas contaminam. A gente quer ser assim também. Quando a gente convive com uma pessoa assim, nós vamos vivendo um processo de assimilação do outro em nós. Eu que vivi muito tempo em comunidade, né? Comunidade religiosa, digo. Como é fácil identificar, no meio de tanta gente, aquela pessoa que tem o dom de conciliar, de ajudar a resolver conflitos. E você identifica logo também quem é o que causa confusão, quem é o mais difícil, quem é aquele que coloca empecilho em tudo. E aí você percebe que o jeito de ser é também um pouco fruto da escolha. Eu, muitas coisas no meu jeito de ser, não foram escolhidas por mim. Eu herdei, trouxe das influências dos que estiveram ao meu lado, no momento em que eu estava sendo formado. Mas a gente sabe que entre aquilo que nos foi dado geneticamente e aquilo que nos foi dado socialmente, existe um espaço reservado para a escolha. Nós acreditamos nessa liberdade de você ter condições de escolher o que você quer ser. Ou então de você pelo menos ter o direito de escolher um pouco daquilo que lhe foi dado. ou até mesmo das suas determinações genéticas, do seu temperamento, de você ter o direito de administrar um pouco isso, né? Para você não ser refém do condicionamento que você acabou herdando. Então eu quero escolher ser também uma pessoa que provoca isso onde chega. Uma pessoa conciliadora, uma pessoa que harmoniza, que traz alegria. Isso é um fruto do Evangelho em nós. da mesma forma como essa senhora foi para esta família a ponto de inspirar uma canção simples, delicada e bonita como essa, nós também podemos ter este poder dentro de nós. herdar as forças do céu para que você também, na sua comunidade, na sua casa, no seu local de trabalho, você exerça este papel de ser alguém que traz Deus naturalmente para o seu ambiente através do seu jeito de ser. Essa é a maior riqueza, minha gente, que nós cristãos podemos oferecer ao mundo. Não é o nosso discurso, não, não. o discurso é importante em alguns momentos e você conta nos dedos as oportunidades que você tem de fazer discurso. No mais, a evangelização que nós realizamos é com as nossas atitudes. É essa oportunidade diária que nós temos de oferecer ao outro o que Cristo já fez no nosso coração. As barreiras que Ele já derrubou dentro de nós ou tudo aquilo que nós já conseguimos alcançar de nós por força do empenho diário de poder escolher entre aquilo que nos foi dado geneticamente e aquilo que nos foi condicionado socialmente esse espaço de escolha como uma oportunidade maravilhosa de você trabalhar o seu temperamento de você vencer os obstáculos que você tem na sua história pessoal que lhe foram dados por outras pessoas é uma pergunta que eu gosto sempre de me fazer, né o que eu causo nas pessoas quando eu chego no ambiente sim, porque eu também me identifico como aquele que traz confusão como aquele que retira a paz como aquele que arruma encrenca sim, eu não estou livre disso mas eu não quero ser isso assim você percebe algumas pessoas tão acostumadas a serem assim não se problematizam mais o ambiente está bom quando ela chega fica pesado crítica demais aporrinhadora enjoada aborrecida não, não precisa ser assim às vezes nós nos tornamos pessoas pesadas para os outros porque nós não temos sensibilidade de perceber que estamos assim que estamos acostumados a ser assim de tudo reclamamos para todos reclamamos perdemos já já não temos mais a percepção do quanto que nós reclamamos e é claro que nós sendo assim nós nos tornamos um peso para o outro porque ninguém gosta de ficar ao lado de uma pessoa que reclama o tempo todo ou então nós nos tornamos fofoqueiros e já achamos natural fazer fofoca o tempo todo comentar da vida alheia o tempo todo chegamos num ambiente não provocamos outra coisa senão a fofoca não provocamos bons frutos o que é lamentável nós desperdiçamos a oportunidade de transformar o ambiente com a nossa vida com o nosso jeito de ser e volta a dizer quando nós vivemos os benefícios dessa transformação que o evangelho nos traz aqui inclusive tem uma passagem que eu gosto muito São Paulo chama isso de trazer para a vida do homem a glória de Deus então eu na oportunidade que eu tenho de substituir as minhas realidades humanas que são naturalmente precárias porque eu sou humano por mais que eu possa consiga ser uma pessoa boa eu sempre tenho a minha natureza humana que é invejosa encrenqueira então eu tenho um contexto de realidades humanas que eu preciso administrar o tempo todo mas a minha vocação cristã me coloca na possibilidade de ter essa glória de Deus em mim mas eu preciso buscá-la São Paulo diz assim tudo é permitido mas nem tudo convém tudo é permitido mas nem tudo edifica ninguém busque o seu próprio interesse mas o do outro podeis comer de tudo o que se vende no mercado sem levantar nenhum problema de consciência pois ao Senhor pertence a terra e tudo que ela contém se um não cristão vos convida para uma refeição e quereis ir comei de tudo que vos for servido sem levantar nenhum problema de consciência mas se algum de vós disser isto foi oferecido em sacrifício não comais por causa daquele que vos advertiu e por motivo de consciência a consciência dele não a vós pois ele para que deixar a minha liberdade pois para que deixar a minha liberdade ser condenada por uma consciência alheia se eu participo de uma refeição dando graças por que seria eu censurado por aquilo pelo qual dou graças em suma quer comais quer bebais quer façais qualquer coisa fazei tudo para a glória de Deus não sejais motivo de tropeço para ninguém judeus gregos ou igreja de Deus como também eu me esforço por agradar em tudo a todos buscando não o que é vantajoso para mim mas o que é vantajoso para o maior número de pessoas a fim de que sejam salvas olha que interessante a preocupação de Paulo inclusive dando o exemplo para a comunidade que certamente tinha conflitos lá do que se deve comer do que não se deve comer eles ainda estavam organizando o cristianismo dentro deles então naturalmente ainda estavam muito presos às leis judaicas então imagina que conflito para um judeu recentemente convertido ao cristianismo experimentar a liberdade cristã estando tão amarrado tradicionalmente religiosamente falando as culturas de seus antepassados que proibiam tanto que colocava a ordem na mesa então São Paulo está falando para uma comunidade que está aprendendo a ser livre mas veja bem como é interessante o enfoque de Paulo é que o cristão se posicione dentro da comunidade numa perspectiva de exercitar constantemente consigo mesmo exercitar-se diariamente numa conversão que lhe faça sair de seu egoísmo para viver comunitariamente sempre pensando no bem comum e quando eu penso no bem comum eu tenho que necessariamente abrir mão do meu mau humor da minha falta de caridade da minha falta de justiça da minha fofoca porque senão eu não construo o bem comum eu não faço o que essa senhorinha conseguiu fazer no coração da família dela tornar-se um referencial de pessoa de pessoa que é capaz de converter o que é feio e bonito de acender uma luz por onde passa de ser uma luz no alto da serra sim minha gente nós não temos outra outra pretensão é essa tudo nos é permitido mas nem tudo nos convém por que que nem tudo nos convém porque se eu identificar que aquele comportamento que aquela escolha vai me prejudicar na minha relação com a minha família com a minha casa com aqueles que diretamente estão ligados a mim por amor a eles eu preciso não aceitar eu preciso retirar da minha história e é por isso que a conversão será sempre para nós um exercício de deixar de lado as situações que nos privam de nós mesmos porque só quem está na conquista diária de si mesmo vai saber oferecer-se a alguém caso contrário se não houver essa busca pessoal por ser de si mesmo nós não teremos condições de nos oferecer a alguém e nós não saberemos entender essa essa liberdade cristã eu sei que você vive os mesmos desafios que eu que nós somos iguais podemos até estar em estágios diferentes mas em algum momento da vida nós já fomos iguais tivemos os mesmos medos nos alegramos pelas mesmas causas e enfrentamos os mesmíssimos desafios e um deles é este nós conseguimos extrair de nós conseguir arrancar lá do fundo dessa humanidade tão machucada a coragem para que o evangelho se torne uma realidade muito viva em nós e aí o nosso discurso é apenas uma consequência da nossa vida que a gente vai evangelizar é vivendo o vizinho vai saber que nós somos uma família cristã pela nossa capacidade de ser uma vizinhança saudável amiga fraterna solidária capaz de respeitar as regras sociais eu canso de dizer isso aqui quando eu põe fogo no meu quintal além de prejudicar o meio ambiente eu estou prejudicando a saúde de quem mora do meu lado quando eu ponho um som alto na minha casa eu estou desconsiderando que de repente possa ter alguém precisando descansar do lado que não goste da mesma música que eu quando eu não sou capaz de viver socialmente as regras que tornam a vida suportável eu estou abrindo mão do meu cristianismo cristianismo minha gente nos coloca educação nos coloca gentileza então eu antes de fazer um discurso eu estou vivendo e é vivendo que as pessoas vão me identificar como cristão ou não se o nosso cristianismo necessitar do nosso discurso o tempo todo para que a nossa identidade cristã seja dita ao mundo alguma coisa está errada esse poder transformador que é o cristianismo em nós que nos ilumina para ser um sinal de vida na vida do outro esse cristianismo esse cristianismo é vivo ele é existencial e é por isso que aqui também você vai encontrar em João uma das cartas os cristãos serão reconhecidos pelo amor pelo amor verde como se ama as comunidades cristãs serão identificadas pela generosidade pela solidariedade que ali prevalece não são as nossas fachadas com as nossas cruzes com as nossas inscrições religiosas com os nossos brasões das nossas dioceses das nossas igrejas que vão nos dizer que vão dizer aos outros que nós somos cristãos são as nossas atitudes é a maneira como nós nos tratamos é isso que dá testemunho de nós aqui na Canção Nova nas pequenas comunidades nas muitas pequenas comunidades que constituem a Canção Nova se esse amor se essa solidariedade não é praticada lá nas casas lá no silêncio onde ninguém tem uma câmera dessa ligada se eles não sentem que este evangelho é uma regra de vida para eles de verdade eles estão perdendo tempo e vão ficar infelizes tão logo percebam que estão perdendo a vida num projeto que não está marcado pela coerência e não é do outro que a gente exige isso não é da gente se eu perceber que a minha vida como padre não está favorecendo o meu cristianismo eu preciso ter coragem de assumir isso pra mim vou buscar outro caminho não deixo de ser cristão não quantas vezes eu já me coloquei esse desafio o meu cristianismo não é porque eu sou padre não é antes eu volto lá o meu batismo se eu descobrir a minha vocação como padre a minha vocação como padre o meu trabalho como padre não pode de maneira alguma ofuscar a minha vocação que está lá no meu batismo eu sou cristão depois tudo que eu vou fazendo como cristão é só para ajudar a florescer o cristianismo que já está em mim semente sim dependendo da vida de padre que eu levo eu posso burocratizar a minha fé e perder as graças do meu batismo não que elas vão embora eu deixo de usufruir eu viro um executivo da fé trabalho 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 ofereço aos outros aquilo que eu não tenho mais há muitos anos a vida religiosa a vida sacerdotal é um risco é um risco porque nós podemos entrar aperta um botão e vai tudo no mecânico tudo no automático nós já perdemos a graça de ser quem somos por motivos que não vale nem dizer aqui agora porque são tantos mas se eu como padre percebo que eu estou me privando dos benefícios do meu batismo porque estou vivendo o meu sacerdócio de uma maneira equivocada eu preciso corrigir esse erro eu preciso ter coragem de olhar nos olhos das pessoas e dizer eu estou me perdendo do meu cristianismo por causa do meu sacerdócio por causa da maneira como eu estou vivendo o meu sacerdócio e aí cada um de nós uma vez eu tive coragem de dizer isso a um amigo meu que estava há anos à frente de uma pastoral por fim ele já era o homem que mais mandava na comunidade e ele se distanciou tanto do cristão que ele era com esse poder todo que num momento de muita crise de muito sofrimento lá eu era seminarista ainda eu disse pra ele por que que você não abandona todo esse trabalho e volta a ser apenas um membro da comunidade o poder está lhe retirando o cristianismo depois que você ficou coordenador esses cinco anos que você está na coordenação da comunidade estão acabando com a sua fé então há algo aí muito mais precioso a ser preservado do que o seu cargo a sua função o seu trabalho administrativo eu me lembro que eu disse a ele uma frase do meu do fundador da congregação onde eu fui criado padre Deum Deus não pode fazer nada com as nossas obras se ele não possuir o nosso coração quando eu percebo que estou dando a Deus apenas as minhas obras porque na verdade o que são as obras uma oportunidade que Deus tem de mexer no meu coração e ele ficou muito assustado com o que eu disse pra ele aí teve uma crise de choro eu me lembro meu amigo salve o seu cristianismo e a única forma que você tem de salvar esse cristianismo hoje é abrindo mão desse poder que você tem que ele está te fazendo mal você está deixando de entender o que Deus quer de você e foi a melhor coisa que ele fez porque eu acho que se ele tivesse insistido em continuar sendo coordenador da comunidade ele teria perdido a fé dele ele teria perdido a capacidade de reconhecer no seu batismo as forças da sua salvação sim que com o tempo nós vamos perdendo a capacidade de reconhecer o que verdadeiramente nos salva o que me salva são as forças do meu batismo eu estou aqui com todas as sementes da salvação dentro de mim eu só preciso fazê-las florescer nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual lásbio lásbio que o o o o o lásbio